Oi gente a polkadot nesse momento tá tentando superar a mediana do canal de keltner fizemos a máxima em 5.51 a mediana tem 5.55 é normal na primeira tentativa não consegui superar se a polkadot migrar para cima da mediana e passar a transitar na banda inferior na banda superior do canal de keltner a próxima resistência vai ser a própria nuvem 6.40 que é é uma resistência que eu acho que meio que se confunde aqui com esses dois com esses topos aqui ó então na verdade se a gente superar 5.55 a próxima parada vai ser 6.40 se passar de 6.40 na minha leitura só vai parar na aresta superior na extensão aqui dessa canaleta virtual de baixa em 860 para poder revogar essa canaleta virtual de baixa seria preciso que a btc rompesse a ver o app mensal em 18 e 318 400 o que pode acontecer e aí na minha leitura a polkadot vai revogar essa longa ltb aqui e passar a criar uma nova figura de acumulação acima dessa canaleta virtual de baixa ou eventualmente explodir numa grande onda a 1 em direção a 1570 vamos ver uma movimentação muito interessante os compradores parecem que estão querendo retomar o controle da dote na projeção a nebulosidade avermelhada parou de ganhar espessuras linhas ficaram flat agora o que indicia uma indecisão do mercado e uma potencial retomada de controle da dote pelos compradores daqui a pouco eu volto com baínas com em e algo rende e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco